Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todas as vezes que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá postando a telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai te ajudar pra me seguir. E você que já faz parte aqui no nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E meus amores, olha, sumi de novo, né? Mas eu aviso que lá pelo Instagram eu tô sempre por lá gravando histórias pra vocês, tá? Gravando reels também, lá pelo TikTok também tô sempre por lá. Então me sigam nessas outras redes também, tá bom? A descrição sempre, o link fica sempre aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá me acompanhar e ficar por dentro de tudo, tá? Mas enfim, meus amores, olha só, gente. Gente, eu acabei de chegar em casa e aí tem algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Um presente muito especial que minha cunhada me deu de aniversário, né? Pra quem não sabe, o aniversário foi no domingo, né? Quase finalizando a semana aí de novo. Mas enfim, aí ela me deu esse presente atrasado, mas o que importa é que ela me deu, né? E eu ainda não abri, que eu queria abrir junto com vocês, tá? Aí eu vou abrir pra ver o que é junto com vocês. Na verdade eu já sei o que é, gente, só que não vi assim pessoalmente, né? Aí eu vou abrir junto com vocês. E também tem outras coisinhas também que eu recebi do aplicativo Temu, né? Que a gente cumpre aquelas missõezinhas de graça, que eu falo sempre pra vocês dele lá no Instagram. E a gente recebe algumas coisas, tá? A gente cumpre as missões, recebe cupom de desconto, transforma em crédito. E recebe coisinhas que chegam em casa 100% grátis, tá? Já avisando. É recebido assim, mas a gente tem que cumprir algumas missõezinhas lá. Que demora, viu? Demora bastante, tem que ter paciência. Mas uma hora chega e eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou. Eu vou abrir com vocês, tanto o meu presente que minha cunhada me deu, quanto essas coisinhas que chegaram. E depois eu quero fazer algumas coisinhas aqui. O que eu vou fazer eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já é noite, então não sei se vai dar pra fazer muita coisa. Mas eu vou tentar aqui iniciar o vlog pra vocês, pra gente já ter um vlog aqui pra subir, pra liberar pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos pro vídeo. Gente, olha só. Essa daqui é a caixa do meu presente que minha cunhada me deu. Ai, meu Deus! Já adianta que era uma coisa que eu queria muito, cara. E ela... E ela me deu! Mas como eu falei pra vocês, ó, tá tudo fechadinha. Ainda não abri, porque eu queria abrir junto com vocês. Eu queria gravar, abrir, deixar aqui registrado esse momento. Então, ó, vou aqui abrir junto com vocês, tá? Colocar uma musiquinha e depois eu... Aí eu vou tirar tudo e depois eu mostro detalhadamente pra vocês. E aí 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 Tchau, tchau Gente, olha só, o Mo colocou aqui as coisas da tampa, né? E também o cabo. Essa daqui, gente, com essa nossa Namporela, que é a frigideira gigante. Só pra vocês terem noção, ela tem 3,7 litros, entendeu? Então, bem grande. Ela é funda também, perfeita pra fazer fritura. E o melhor de tudo, gente, tem tampa, né? Que às vezes é muito difícil uma frigideira vir com tampa. Na verdade, todas as panelas tem tampa. Então, amei isso, que não precisa ficar pegando de uma pra colocar na outra, né? E ela é bem grande, bem funda por dentro, gente, das panelas. Todas são branquinhas, do jeitinho que eu queria, que eu ainda não tenho nenhuma panela branquinha por dentro, né? Gente, perfeita. Aqui, ó, de borracha, ó, não bate também. E aí, o que eu achei lindo, gente, esse tom de rosa, que parece que tem glitter no meio também, olha. E essas coisinhas assim, sabe? Essa... é como que fala? Esses relevozinhos, realmente é em alto relevo. É o desenho nela mesmo, dá pra sentir. E aí, o fundo também. Ela é bem grossa, gente, e bem pesada, olha só. Aí, aqui no meio também tem o detalhezinho rosinha, do mesmo que o aqui, ó. Perfeito, gente, bem grande. Vocês vão ver eu usando muito essa frigideira aqui, porque ela é perfeita pra fazer fritura e tem tampa e fundo, né, ainda. Aí não fica espirrando óleo pra todo canto no fogão. Aí, essa daqui é a menorzinha e as únicas duas que tem cabo, que é a frigideira e essa panelinha aqui, olha. Perfeitinha demais, gente. Olha só. Linda, 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 linda. Tô simplesmente apaixonada. Aí veio as duas, né, e três cassarolazinhas. Ozuna, né, que são bem grandes. Essa daqui é a maior de todas, que tipo, quando sabe, vai um almoço em família, fazer arroz em bastante quantidade, então é essa daqui. Aí essa daqui já dá pra usar no dia a dia mesmo. Vamos fazer arroz, vamos fazer um franguinho ao molho, né, que eu amo, vocês sabem. Gente, perfeita demais. Minha cunhada arrasou. Arrasou demais. Não é uma cunhada, não, é uma prefeita. Eu amei, gente. Simplesmente apaixonada nas minhas novas panelas. Gente, eu sou a louca das panelas. Quanto mais panela, melhor. Ah, Jus, não sei o que te dar de presente. Me dê panela, de preferência rosa. Gente, sério, eu sou apaixonada em panela e eu uso sempre, né. Tanto pra gravar lá pra vocês aqui, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Então, eu uso minhas panelas. Não tenho, tipo, frescura, não. Uso mesmo no dia a dia. Mas eu amei, gente. Sério, tô simplesmente apaixonada mais uma vez. Muito obrigada, cunha. Deus abençoe. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que chegaram da Temo, né, que eu falei pra vocês. Aí depois, se der, eu explico melhor pra vocês como que funciona o aplicativo Temo, pra quem tiver interesse. Já aviso que tem que ter paciência. Então, bora lá. Olha, gente, aqui tem esse pacote aqui. Que chegou, acho que ele chegou ontem ou foi hoje. Mas a gente foi retirar no correio hoje. O amor tirou pra mim lá hoje. E aí, ó, ele é bem grande. E esse daqui já tinha chegado já tinha uns dias. Só que eu ainda não tinha ido pegar lá, tá. E eu acho que eu já falei aqui pra vocês. Gente, tem que ter paciência, viu. Se você não tem paciência pra ficar regando e tudo. Paciência e tempo também, né. Porque tem que ter tempo. Porque tem que ficar clicando lá várias horas pra dar comida pro peixe. Pra aguar o triguinho, sabe. Então, tem que ter realmente muita, muita paciência mesmo. E outra coisa que eu ia falar. Ah, o aplicativo, gente. Temo, já explicando. É um aplicativo como se fosse a Shopee. A Shen, sabe. É um aplicativo que você compra as coisas se vocês quiserem ir lá dentro. Porém, tem essas missões dentro do aplicativo. Que é esses dois joguinhos que a gente fica aguando os trigos. E dando comida aos peixinhos. E aí, quando completa 100%, que aí tá o negócio. Que demora bastante. Mas por isso que eu falei que tem que ter paciência. Aí, você escolhe dois produtos e tem mais dois cupons de desconto. Quando chega no final, você decide se você quer os produtos. Ou se você quer reverter o valor daqueles produtos. Em crédito e você escolhe outros produtos, entendeu. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas é praticamente isso, tá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários. Que eu vou respondendo vocês. Lembrando, gente. Não é publi, tá. Inclusive, já falei isso pra vocês lá no Instagram outras vezes também. Mas gostaria muito que fosse. Espero que um dia tenha um minote, né. Pra gente fechar uma parceria. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer pra vocês aqui sobre. Então, bora abrir aqui. Que eu tô curiosa pra saber o que tem aqui dentro. Na verdade, eu já sei, né. Porque foi eu que escolhi. Mas vê tudo de pertinho. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer. E aí, eu vou falar com ainda mais prazer. What about all we had Just send me an S.O.S I'll run to you faster than lightning Give me some time to breathe Give me some time to speak Cause I know the truth inside And I promise you this time No bravado No more strength Stupid games Just one model No more pain Only late Let your guard down Call my name when you need a friend No bravado No bravado No bravado No more strength Stupid games Stupid games Just one model No more pain Only late Let your guard down Call my name when you need a friend No bravado No bravado I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you? You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Do you know how much I love you? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Can we stay here forever? I'm loving this moment I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm just loving this moment Can we stay here forever? Vamos lá. Gente, mostrei aí abrindo pra vocês, né, os pacotes e aí agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu escolhi, tá? Ó, essa aqui veio um triozinho de camisetas, assim, camisa, ó, dessas assim de alcinha, que é bom pra vestir em casa, né, nesse calor. É quase um cropped, mas não é cropped, não, é uma camisa normal mesmo. Tem bojo, aí veio a preta, o tecido é uma qualidade muito boa, veio a preta, a branca e a cinza, gente, olha. Vou usar muito, tanto em casa quanto pra treinar. Outra coisa também que eu pedi pra mim e pro Mo foi meia, gente, porque meia nunca é demais, né, e como nós dois treina, então, tipo, tem que trocar meia todos os dias, né, e aí, às vezes a gente coloca pra lavar e vai procurar, achar um lado de outro, de outro e, enfim, some também que eu não sei como, não tem explicação. Aí pedi, aqui é 10 pares de meias. Aí, outra coisa também foi essa bolsa aqui, ó, que eu escolhi lá. E aqui, gente, você pode notar que é só coisa baratinha mesmo, porque eu escolhi lá a coisa mais baratinha, que na minha cabeça, quanto mais coisa barata, mais rápido preenche 100% lá, né, não sei se é a cor da minha cabeça, mas aí eu escolhi essas coisinhas aqui. E aí, esses coisinhas aqui também, olha, é, pentinho de pentear cílios, né, essas escovinhas de cílios, que tem bastante utilidade pra mim, viu, gente? Aí veio dois pacotinhos, que um é rosa escuro, rosa pink, e outro é rosinha claro, né, bem bonitinho. Outra coisa também, ó, que eu escolhi foi esse chaveiro aqui. Achei ele bem lindinho também, gente, bem lindinho mesmo, olha. Todo cheio de detalhezinha, uma florzinha com pérolas. E aí veio esse outro aqui também, ó. Ele é bem cheinho, eu amei. Aí outro também chaveiro, que eu amei demais, foi esse daqui, ó, que vem com uns pezinhos de academia, né? Lindo, gente, eu amei, amor, eu quero ir tomar ele. Aí aqui também pedi fio dental. Gente, pensa no fio dental, muito bom. Igual eu falei pra vocês, gente, eu pedi só coisinha barata mesmo, bem baratinha mesmo, pra dar certo o valor do crédito, sabe? Aí eu tentei reutilizar lá os créditos máximos que eu pude em coisas que realmente a gente ia usar, né? Aí fio dental que a gente usa bastante, esses daqui, ó, muito bom mesmo. Aí, gente, ó, vem 100 em cada pacotinho, no total 200 desse daqui. E aí peguei também esse potinho de gelete, né? Que eu uso ele, gente, pra tirar o buço, né? Os pelinhos do rosto, pra tirar a sobrancelha. É muito bom, muito bom mesmo. E aí veio aqui, ó, nas cores sortidas entre laranjado, azul e rosa. Eu amei, gente, olha só. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. É que eu tô gravando só com a mão, é muito ruim, tá vendo, ó? Uma geletezinha. E, tipo assim, ela não é, tipo, descartável, dá de reutilizar, dependendo de como que você limpa e guarda, sabe? Eu vou limpando e guardando, porque eu já comprei, assim, loja física mesmo, sabe? Aí, mas no momento que enferruja, aí eu já não uso mais. Já comprei desses outros modelinhos aqui também. Aí, deixa eu ver aqui o que mais. Outra coisinha que eu peguei lá, ó, foi isso aqui. Eu peguei pra Marissa treinar a letra dela, porque ela ama. E eu faço no caderno, né? Aí ela cobre, ou então eu faço assim em cima e ela repete embaixo, sabe? E ela gosta muito. Daí, pra ela treinar a letra dela, né? Pra ela ter uma letra bem bonitinha. Ó, aí isso aqui vem assim. Eles mandaram até a caneta e quatro refil. Aí, ó, é só cobrir aqui em cima, só passar. Isso aqui é tipo em alto relevo, sabe? É só cobrir. Eu acho que ela vai, acho não, certeza, ela vai amar, porque ela gosta bastante de escrever, de tentar ler, sabe? Ela é bem interessada por conta disso. E aí, eu comprei pra ela treinar. Peguei também aqui, olha, esse chinelo. Eu sou apaixonada desse tipo de chinelo aqui, gente. Acho que vocês já perceberam, né? Acho que aqui no canal, acho que vocês nem perceberam tanto. Mas lá no Instagram, quem me acompanha, sabe que eu sou apaixonada nesse estilo de chinelo aqui, ó. Amo demais. Eu ganhei um da minha cunhada também, um pretinho, que eu não tiro do pé. Aí, peguei esse rosa pra mim. Gente, leve, leve. Ela é gigante, como vocês podem ver, mas é uma pena de leve. Muito gostosinho, muito macio também. Eu peguei essa aqui também, que eu sei que, né, é relação de amor e ódio entre algumas de vocês. Mas eu sou apaixonada nesse estilo de chinelo aqui também, gente. Ixi, mas aí, quando eu uso aqui, o meu não me julga. Até é a alma. Aqui é plataforma, né? Eu amo, gente, esse chinelo aqui. Ah, pra sentir mais alto? Não, é por conta que eu amo mesmo. Eu acho elas bonitas. Eu acho estiloso no pé, sério mesmo. Aí, ó, aí eu peguei essa daqui. Meu número é 33, como vocês já sabem, né? Ó, achei linda demais. Branquinha. Agora, isso daqui, gente, eu não tenho nem palavras, cara. Eu simplesmente amei. Eu não tinha olhado no detalhe, lá nas fotos, na foto, né? É, mas aí agora, abrindo, eu fui olhar os detalhes. E, gente, isso aqui são coraçõezinhos. Olha o detalhe disso daqui. Ela é toda em silicone, mas olha aqui, tá vendo? Tem um ferrinho aqui por dentro, bastante firme, ó. E aí, aqui também, no buraquinho onde é pra empedurar, se quiser, ó. É um coraçãozinho também, cara. Muito perfeito, ó. E veio bastante peças. E eu comprei pra mim usar mesmo, porque minhas colheres de silicone estão tudo indo pro brejo, né? Onde tão velhinha que elas estão. E aí, em loja física, eu não encontro rosa, sabe? Encontro vermelha, preto, outras cores, mas rosa mesmo. Toda de silicone eu não encontro. Aí, eu gosto ela assim, toda de silicone, até o cabo. Não gosto aquelas de madeira ou de outro material, porque fica saindo com o tempo, sabe? Eu prefiro assim, toda mesmo. Aí, veio também dois pegadorzinhos, que vai ser ótimo. Inclusive, pras panelas que a minha cunhada me deu, né? Vocês viram que não tem coisa e aquela parte esquenta. Aí, é só pegar aqui, ó. Veio dois. Veio esse e o outro, tá aqui, ó. Ó, os dois. Veio bastante. E também veio esses medidoreszinhos aqui, ó. Gente, amei. Super completo esse kitzinho. Gente, agora eu não sei vocês, mas a partir do momento que a gente entra pra academia, duas coisas viram vício. No meu caso, três coisas viram vício. Garrafa de água pra treinar. Essa aqui é lindíssima, gente. Peguei ela, ó. Dá pra levar aqui assim, ó. Ou então... Aí, vi que essa corrente aqui também, que dá pra colocar no ombro, tipo uma bolsinha, sabe? E ela é grandinha. Ótimo pra levar pra academia, sabe? Então, peguei ela. Tinha uma maior lá também. Aí, eu peguei essa daqui, menorzinha. Linda. Linda mesmo. E aí, o meu vício, gente. É garrafa, roupa de academia e tênis de academia. Os três. Três vícios. Roupa, garrafa e tênis. Mas essa aqui é perfeita demais. Ela é térmica. Já vou começar a usar amanhã, inclusive. Agora, gente. Outra coisa que eu escolhi foi esses kitzinho aqui, ó. Veio tudo em um pacote. Porque eu quero fazer uma coisa bem especial, sabe? E eu ganhei grátis. Isso aqui vai ser grátis também. Que eu vou dar pra algumas pessoas. Não vai ser pra muitos, porque eu acho que é dez kits só que vem, velho. Vem dez kits aqui, que eu peguei no rosa. E também no lilás. Nesse lavandazinho, tá vendo? Ou seja, gente. É um kit que eu vou transformar em um press kit de um sonho que eu vou realizar. Ah, você tá falando, vai realizar. Vai, porque Deus sabe todas as coisas. E se ele colocou esse desejo no meu coração, é porque ele vai se realizar. Por isso que eu tô falando aqui, sem medo nenhum. Ó, aí tem a escovinha rosinha. A xuxinha, né? O lacinho de cabelo de cetim. Tem também essa tiarinha aqui, olha. Que pode usar pra... Quando for fazer maquiagem ou skincare. E também vem um espelhinho. Olha só, que lindo. Em formato de coração. Olha, perfeito. E aí aqui no lilás é a mesma coisa, gente. Só que rosa. Ó, só que lilás. Entendeu? E aí, é isso. Aí isso aqui vai ser um press kit, gente. De uma coisa. De uma coisa aí, muito forte. Ó, vai ser um... E aí eu vou colocar outras coisinhas. Quem sabe, né? Como já faz parte aqui. Talvez eu coloque um pincelzinho daqueles de cílios, né? Que é muito útil. Que é raro uma mulher hoje em dia não usar uma extensão de cílios. Enfim, quero fazer uma coisa bem legal. Vai dar certo e eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês vão ver. Então foi isso, gente. A minha... Os meus escolhidos da Temo, né? Como eu falei pra vocês, gente. Tem que ter muita paciência. Muita paciência mesmo. Mas... Vai, né? Vai indo. E... Eu tô apaixonada nas coisinhas que chegaram. Sério. Meus amores. É... O Milso já editou esse vídeo. E deu um tamanho de vídeo muito bom. Eu ia acrescentar outros conteúdos aqui também, né? Só que se eu for acrescentar, vai ficar um vídeo gigantesco, né? E aí o que acontece, gente? É... Eu já vou finalizar esse daqui. Daí ficou um vídeo curtinho, né? Pra mostrar pra vocês meus presentes. Todos foram presentes, né, gente? Porque da Temo, eu ganhei grátis. E as panelas, ganhei de peraí da minha cunhada, como eu falei pra vocês. E aí, quis mostrar pra vocês também. E aproveitei pra falar já um pouco do aplicativo, né? Vocês lá no Instagram estão me cobrando pra fazer um grupo, né? Na verdade, eu falei, assim, que eu ia fazer um grupo pra se ajudar, né? Porque quanto mais compartilhar o link, mais você ganha ração, mais você ganha água. Porque entrar pelo seu link, entendeu? Aí fica melhor pra você, né? Não é tão rápido também. Continua demorado da mesma forma, gente. Porque a gente tem que ficar clicando lá, né? Não é porque você tem água e ração que vai ser rápido. Não, pelo contrário. Vai ter mais ração pra jogar mais vezes, né? E, tipo, ter bastante. E, enfim. Expliquei pra vocês. Quem tiver interesse, me fala aí nos comentários. Mas eu vou deixar aqui o link também do aplicativo. Lembrando que é um aplicativo totalmente grátis. Você não paga nada, gente. Nem pra retirar os prêmios. Eles enviam 100% grátis também, tá? Pra vocês. Não tem essa de... Ah, lembrando também que o aplicativo é de compra. Se você quiser comprar alguma coisa no aplicativo, isso é por livre e espontânea vontade. Você compra se você quiser. Outra coisa também, gente. É um aplicativo grátis. E daí, de vez em quando eles oferecem. Comprar tal valor pra você ganhar mais água ou mais ração. Você também só compra se você quiser, entendeu? Você não é obrigado a comprar nada lá. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa bastante like. Ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todas as coisas que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá postando a telinha pra vocês. E isso aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!